Olha, a gente aciona agora o nosso repórter Erickson Rezende, que tem informações sobre um caso estranho registrado aqui na região de Maringá. Uma mulher que está grávida, precisou ser internada depois de ter colocado uma porção de maconha dentro do útero. É isso mesmo, Erickson? Boa tarde. Oi, de Maringá. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Infelizmente, a gente tem que trazer esse tipo de notícia muito complicado, viu? Porque a história é a seguinte, ontem uma mulher procurou o pronto atendimento em Mandaguari, se queixando de muitas dores abdominais, dores no útero. Ela está grávida de 25 semanas, o que dá aí cerca de seis meses de gravidez. Chegando ao local, as enfermeiras começaram a conversar com essa mulher, fizeram o atendimento, E ela contou que tinha escondido uma porção de maconha pelo órgão genital, e que diversas vezes ela tentou retirar e não conseguiu. As enfermeiras, então, começaram a fazer o procedimento e conseguiram tirar essa maconha de dentro da mulher. Estava envolvida num plástico, cerca de 200 gramas de maconha. A mulher reclamava muito de dores, e então foi encaminhada para a Santa Casa, aqui de Maringá, com suspeita de infecção generalizada. Agora há pouco, nós conversamos com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Maringá, que informou que essa mulher está internada, chegou à Santa Casa com descontrole de pressão arterial e com corrimento vaginal. Ela está sendo medicada e não há previsão de alta. Ainda bem que a gestação corre em perfeita ordem e o feto não correria risco de morrer. Então, essa mulher está internada, a polícia militar fez um boletim lá em Mandaguari e apreendeu, então, essa maconha, cerca de 200 gramas, que já estava em estado de podridão. E a gente continua acompanhando esse caso, viu, índio? Daqui a pouco nós voltamos ao vivo, ainda no Tribuna da Massa, para falar sobre o tempo, sobre as condições do aeroporto de Maringá. Muito obrigado a você, Erickson Rezende.